Ô turminha, vamos agarrar firme nessa belenona aqui? Bom, vocês já estão vendo a bagunça da mudança e vocês sabem que mudança é um transtorno Eu tenho que levar essa belenona andando, então tem que fazer uns arremates aqui pra Pra fazer ela andar, pelo menos pra subir no guincho E vocês sabem que mudança é uma tragédia, né? Porque tudo que não pode acontecer, tudo que é inesperado acontece na mudança, né? Não dá pra se programar Agora cedo, por exemplo, eu ia pegar aí com o Leandrinho Que o Leandrinho tem que ir pra escola depois do almoço Então tem que aproveitar ele cedo pra fazer o que tem que fazer aqui Já ia dar uma mexida lá em cima com a empilhadeira Mas venha ver o que aconteceu Bom, turminha, vocês sabem que é só essa amiguinha nossa aqui Que consegue fazer esse serviço pesado, né? E aí, ó Furou o pneu? É, mas não é que furou Estava tudo perfeito Isso aqui foi colocada com a câmera de ar nova quando eu comprei ela Eu já comprei ela com o pneu furado Mas o que aconteceu? Ela fica parada? Você sabe que o veículo estraga mais parado do que usando, né? A gente usa muito pouco, então Eu estava andando com o pneu murcho Então a câmera de ar começa a se movimentar lá dentro O que aconteceu? Rasgou o bico Então já desmontei rapidinho Eu nem gravei desmontando Mas já desmontei A câmera de ar tá no borracheiro Vai tentar recuperar a câmera de ar E no final desse vídeo Provavelmente vocês vão ver eu montando E mostrando se deu certo ou não, tá? Mas é isso aí É o que eu falo Vai acontecer nos imprevistos E a gente vai ficando louco, né? Mas não tem outro jeito Então a vida é assim E nós vamos mandar a brasa, né? Ô turminha Então vamos voltar aqui no mais importante Que isso aqui Nesse momento é o mais importante pra mim Ó Eu não fiz ainda essa parte de baixo Que eu tenho que fazer igual essa Só que vocês lembram Que quando eu estava fazendo esse lado Não tinha essa peça, né? E desse lado eu acabei fazendo essa peça Antes de fazer a parte de baixo Então vai ser muito mais difícil Eu fazer agora essa peça Por causa disso daqui Até pra fazer o molde Mas tudo bem Eu vou me virar E vou dar um jeito de fazer O mais parecido possível Com esse lado aqui Isso daqui Vocês lembram que eu falei Que eu ia fazer um corte E juntar essa peça com essa Vai virar uma bagunça Eu vou arrancar isso aqui fora Porque eu vou ter um câmbio Muito pesado aqui Pra fazer a travessa do câmbio Isso aqui só vai atrapalhar A lata é muito fina Aí eu vou ter que fazer Muita modificação Pra fazer um suporte de travessa Então eu já vou arrancar fora isso daqui E vou fazer a travessa nessa peça Essa aqui é muito mais reforçada Agora o maior desafio Que isso aí provavelmente já vai ser no próximo vídeo Que eu já tô tentando achar uma solução pra isso Mostra aqui Ó, preciso fazer a caixa de roda aqui Só que eu quero já aproveitar essa caixa de roda Para se tornar um reforço Da longarina Então é isso que eu tô quase ficando louco Pra saber o que fazer Pra fazer uma peça estrutural Que ela se torne uma caixa de roda E já fazer a parte da estrutura de tudo isso daqui Bom, é... Faz uns dias que eu não mexo na abelina Sabe, Cacá? A cabeça ela tá querendo descansar, né? Ainda mais de fim A cabeça tá querendo... Mas não é, você tá mexendo na abelina Tá mexendo lá na casa, ó É, mas então... Mas não para de trabalhar, né? Então, é outra coisa É que lá é mais light Lá vai lá Vê uma plantinha, viu? É gostoso Mas só que você não para, né? A cabeça nunca para E agora chegando o fim de ano Eu não sei se vocês é que nem eu Mas vai chegando o fim de ano Parece que o corpo tá... A bateria, a bateria vai acabando A bateria O corpo tá cada vez mais pesado E pedindo pra descansar Mas não tem jeito Aqui não tem descanso Eu tenho que pôr essa abelina pra andar Bom, então... Aqui no próximo vídeo Provavelmente vocês já vão saber Qual que vai ser a minha ideia Eu tenho milhões de ideias Pra falar a verdade Eu acho que é isso que deixa eu mais confuso Porque não é uma coisa que eu vou... É isso aqui E encerrou o assunto Não É uma ideia Daqui a pouco Nossa, mas se eu fizer assim Vai ficar melhor Ah, mas se eu fizer assim Vai roscar aqui Ah, mas se eu fizer assim Não sei o que E aí vira um rolo Então... Bom, mas tudo bem Vai, vamos pegar firme Vamos fazer essa parte aqui É... Vocês viram aí, turminho Eu tô tentando deixar Eu fazer uma sequência de vídeo Aí dia sim, dia não Mas eu não sei se eu vou conseguir De repente pode ser que pule algum dia É... Esse final de ano Pra mim tá sendo terrível Até a minha coisa Tiver tudo ajeitadinha Lá no estúdio novo Pra começar lá Tudo direitinho Não vai ser fácil Mas tudo bem Vai Bom, vamos mandar a brasa Vou fazer um molde de papelão aqui Primeiro de tudo Eu vou cortar Tudo o excesso de... De material Igual eu fiz lá Vou tirar esse plástico daqui Porque ó... Ó o que que fizeram aqui ó Sordaram o paralama Acho que a última pessoa Que reformou ela E... E... Tacou o maçarico lá E derreteu a proteção Então eu já vou tirar ela fora É só... É só puxar essas orelhinhas Tá vendo ó Tem uma... Duas... Três... É uma latinha Puxa ela e essa capa sai Vou tirar as duas já Porque eu vou ter que fazer Bastante sorte aqui Senão eu vou acabar estragando Mais ainda essa peça Tá? Então é isso daí Vamos... Vamos mandar a brasa E vamos ver se ela consegue Deixar esse assuaio pronto hoje Pelo menos a parte da frente né Pitty o que você quer filha? Ó o rabo torto O que que você quer querida? Hum? Belezinha que ela é? Chiu Não Ela veio ver o papai Vem ver papai Cadê papai? Chiu Hum? Ela quer saber Ela quer subir lá É Só que não pode Então vamos Ainda não Ela precisa trabalhar agora Tchau eu também é bom aqui essa peça de um trabalhão para tirar porque ela tem uma chapa no meio eram era 33 eram aqui no caso eu precisava abrir caminho né então ela tinha achar para as de fora né tinha mais duas dentro eu precisava cortar as de fora abrir um caminho para conseguir chegar na de dentro cortar de dentro para deixar só essa aqui para fazer o corte certo porque o plasma não perdoa então se eu desse uma bobeada aqui eu ia furar o assoalho ou ia furar essa viga aqui mas eu consegui ó bastante cuidado sem estragar nada aqui eu já tirei aquele pedaço de assoalho que estava atrapalhando aqui só que o que que acontece eu sordei ele aqui né ó então agora eu vou ter que limpar remover tudo esses pontos de sorda para outra chapa encontrar aqui ó que nem essa e daí no caso aqui ó ela vai entrar por baixo da outra aqui ó bom eu vou ver a melhor opção quando tiver do lado de cima mas primeiro por baixo aqui que vai ser mais fácil para mim eu já vou dar acabamento aqui depois já pula para o lado de cima para arrancar tudo esse excesso de material aqui para nós ver o que que a gente vai que molde que a gente vai fazer aqui para dimensionar essa chapa porque essa chapa ela tem um L né então ela ela é cortada com L né ela vem a dobra a outra morre aqui e a outra sobe até lá em cima mas não é como se é que seja o que Deus quiser e aí 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 turminha graças a Deus eu acho que agora deu certo depois de muito ajuste e aí e esse lado foi bem mais difícil que o lado de lá eu tenho que fazer bastante manobra a chapa vestir certinho e aí só que beleza e aí e aí e aí e aí bom esse lugar aqui não encaixa direito mesmo porque a chapa de baixo ele tem uns desenho depois eu depois eu penso no que fazer aqui mas o resto ó e aí e o resto ficou uma perfeição total com sensacional e com espetáculo bom agora eu vou fazer o seguinte eu vou vou tirar um pouco mais dessa dessa massa aqui que você não não consigo sordar não adianta se tentar porque a hora que a sorte amigo bater aqui ela só fumaceia e estraga tudo serviço então remove isso aqui isso aqui é e aquele aqueles passei lá carroceria né capioca que uma chama né aquela emborrachamento eu vou dar uma limpeza boa agora e já vou sordar ela aqui e aí E aí E aí E aí, turminha, já tô com os dois pezinho meu no assoalho da Belina. Falei pra vocês que aguentavam um elefante pulando aqui, ó. Isso aqui ficou indestrutível, né? Olha que beleza. Depois que emborrachar, depois que sordar tudo, isso aqui vai virar um um assoalho do sonho, ó. Olha que beleza. Deixa aí, empresta a câmera pra mim, Rê. Eu vou mostrar aqui dessa, dessa. Deste ângulo aí, né? É, perspectiva que chama, né? É que tá a luz do portão, acho que tá atrapalhando, meu. Fecha o portão pra mim. Fecha o portão e acende as luzes. Pera aí, turminha, que eu vou caprichar na filmagem aqui pra vocês, tá bom? Olha que judiação, tá enferrujando tudo, ó. Eu vou comprar aquele produto que o Paulão Funileiro usa, vou passar tudo aqui, ó. E depois já vou dar uma mão de wash primer, aquele transparente verdinho. Aí vai ficar chique no urto. Bom, pra vocês verem aqui, ó. Na minha posição que eu tô aqui, ó. Olha que sensacional que tá isso. E o túnel, né? Bom, vocês lembram que eu precisei jogar o câmbio mais pra lá, por isso que tá dando essa mal impressão aqui, né? É, o cardã tá no centro. É o câmbio que tá um pouquinho pra lá. Normal. Só que depois que tiver com tapeçaria e os bancos no lugar, não dá nem pra perceber. É só nessa filmagem que vocês conseguem ver a diferença que tá o alinhamento disso daqui. Mas, ó. Olha, que sensacional. Bom, essa parte dianteira agora, eu vou dar uma pausa, porque eu vou começar a mexer nas caixas de roda. depois, ó. Farta esse canto e esse canto que eu não sei ainda como que eu vou fazer isso. Bom, turminha, então é isso aí. Aqui dentro ficou sensacional. Ô, turminha, então vai uma etapa aí concluída com sucesso. Agora eu vou levar e almoçar. Praticamente foi meio dia só pra fazer aquela chapinha lá. Apesar que eu tava consertando empilhadeira também, né? Mas agora é o seguinte. Na vai almoçar, vou levar a criançada pra escola. A câmera de ar ar ia ficar pronto depois do almoço. Já levo a criançada, já passo lá, pego a câmera de ar e volto e já monto ela também. Quero ver se ela tá funcionando. Como é que tá a bateria, carburador sujo, gasolina, não sei como é que tá. Mas aí, daqui a pouco vocês vão ver, tá bom? Ô, turminha, ó. Eu até tentei achar uma câmera de ar dessa, mas não tem na minha região que não existe. Aí tem que encomendar, demora pra vir. Então a gente restaurou essa mesmo, ó. Tá bom. Tapou o furo que tem estragado aqui, fechou e abriu um furo em outro lugar, tá vendo? Então colocou um bico novo em outro lugar. Fica perfeito, ó. A carcaça dela é muito reforçada, não tem erro. Eu vou fazer o seguinte agora. Bom, aqui, ó. Só pra explicar como é que funciona isso daqui. Que é uma roda muito reforçada. É pra muito peso, né? Chega a colocar... É... Mais de 100 libras num pneuzinho desse. Então, ó como é que é a carcaça. Ó. Olha a grossura dessa chapa aqui. É... Mais grosso do que uma roda de caminhão. De trator. Então é uma caneca, né? Você acaba de montar tudo, você põe esse protetor, enfia a câmera de ar lá, enfia esse protetor. Então é esse protetor que vai em contato com a roda. A câmera de ar fica dentro do pneu, tudo encapadinho, de borracha. Não tem nada que... Que machuque ela, né? Pra furar. E depois vem essa tampona aqui, ó. Olha como é que é. Aí vem essa tampona gigantesca aí. Fecha ela aqui dentro, ó. Como se fosse uma roda normal, tá vendo? E é isso aí. Vocês vão ver rapidinho aí. E seja o que Deus quiser. E é isso aí. Aí, turminha. Graças a Deus, tá no lugar. Agora vamos ver se ela pega, né? Vamos ver se... Gasolina. Gasolina tem. Se você não tá tirando de todos os carros, né? Não, e agora eu corro pegar no rosto. Agora você criou vergonha, né? Tá bom, hein? Não, e agora eu vou pegar no rosto. E aí? E será... Bom, agora... Agora eu vou ter que dar uma revisada nela e seja o que Deus quiser. O que aconteceu? Mas não é louco, Nuno, que você filha... Você quer correr e ela não corre. Não, 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 não. Eu vou calibrar tudo, vou dar uma ajeitada. Mas nem vou gravar nada, turminha, aqui. Pra mim, agora, graças a Deus, ela tá andando. É o mais importante pra mim. É, pra você começar a tirar as suas trangueiras lá de cima, né? Sim, agora eu só vou ver nível de óleo. Esse pneu aqui é maciço, ó. Esse aqui não precisa de manutenção. Agora os outros três precisam. Então agora eu vou calibrar todos esses pneus. Deixar ela em ordem, porque agora eu vou ter que começar a usar ela. Porque eu tenho ali, ó... Dá até arrepio só de ver. Ali vai ser um bicho mesmo. Bom, então é isso aí, turminha. Beleza pura. A belenona. Vamos ver ela só pra ver como é que ficou aí embaixo, aí. Olha o que sobrou do assoar aí, velho, né? Cada hora cai um pedacinho. Bom, agora ficou chique. Só que aqui ficou uma rebarbinha, mas eu consigo tirar depois, ó. Eu acho que eu fiz um molde muito comprido aqui. Aí não ficou rente, né? Mas é fácil de... Ah, mas é só dar uma lixadinha. De resolver, é. Mas olha que belezura. Ó. Como é que ficou esse negócio. Bom, a frente tá quase pronta. Mas agora eu detalhar esses dois cantos aí, ó. E começar a pegar a dianteira aqui. O fechamento aqui dos paralelos. Mas eu vou... O próximo vídeo eu vou agarrar firme naquelas duas caixas de roda ali. Eu tenho que desenrolar aquelas caixas de roda de qualquer jeito. Depois que eu terminar lá eu volto pra cá de novo. Aí nós já encerra essa parte aqui. É isso aí. Mas ficou lindo, ficou lindo. A única judiação que ela começa a oxidar, né? Ah, mas isso daí não tem como, né? O suor, o sal da mão, é... Vai enferrujando tudo. Mas eu vou comprar aquele produto que o Paulão passa. Vou deixar isso aqui tudo brilhando e já dou uma mãozinha de wash primer. Porque o wash primer, se você der uma mão bem ralinha, bem diluído, não atrapalha na hora de sordar. Agora se você fizer uma pintura muito grosseira, você não consegue mais sordar. Aí, perdeu tudo. Ô turminha, não é isso daí. Vou ficando por aqui então. O que vocês precisar dos meus patrocinadores, tá tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Pneu Store, cupom de desconto Loja do Mecânico. Tá aqui na descrição também desmanche automogi e neves, peças especiais. Tá tudo aqui na descrição, tá bom? Então, vocês não esquecem de seguir o Instagram. É arrobaLeandroTorier. Segue o lá. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!